Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Obrigada gente, todo mundo que está chegando, se inscrevendo, deixando seu like, minha gratidão. Bom, eu falei para vocês que desde o início do caso da Ana Sofia, eu não iria parar de falar e não vou parar, não vou. O que eu vi hoje, gente, me deixou indignada, indignada e muito brava, muito brava. Porque no início, qual era o discurso? Qual era o discurso do início do caso? Divulguem a foto, nananana, agora silêncio, total e absoluto, ninguém fala mais nada, ninguém é obrigado a dizer nada. O advogado da Sofia, porque para mim é advogado da Sofia, porque ele vai falar por ela, por ela. Quem está sem voz no momento é a Sofia, não é a família. A família sempre teve voz, mas a gente sabe aí que não fizeram aí o serviço de casa, se é que vocês me entendem, e eu penso assim e ponto. Então, esse era o discurso. Agora, um dos delegados que eu acho de total importância para o caso, que é o doutor Aldrovílio Grise, ele postou hoje no Instagram dele que ele estava na nova sede aí na delegacia de João Pessoa. Eu não sei, gente, se isso é para despistar, sabe? Se é para despistar a família, se é para despistar a imprensa, se é para despistar a população, não sei. Eu sei que ele postou lá na rede vizinha o local lá da delegacia e aí João Pessoa. Se ele é delegado do caso, como é que diz João Pessoa, tá? Nós temos a internet, ok. Mas aí tem que fazer. Então, não vão fazer mais oitivas, já foi feito tudo, na verdade. Porque em loco, você faz uma oitiva, você vai atrás de pessoas, você vai ouvir pessoas. Aí, no caso, o doutor Aldrovílio não faz mais parte. Então, quem faria parte? Não sei. Porque ninguém veio falar nada. Não sei se o doutor Diógenes e o doutor Pablo, a doutora Maísa, Maísa é o nome dela? Não sei, gente. Então, não sei se apenas eles três, não sei se apenas o doutor Diógenes, não sei. Na verdade, eu não sei. Só sei que eu estou, sim, muito chateada. Porque como nós somos, gente, os cidadãos que demos voz à Ana Sofia. Simplesmente isso. Fomos nós que viralizamos o caso. Fomos nós que viemos aqui e, sabe, estamos querendo a justiça, que a justiça seja feita. Que a Ana Sofia não seja mais um número de milhões que tem nesse Brasil. Eu digo milhões, porque a gente nem sabe o tanto aí que existe nesse Brasil afora. Agora, será que a Sofia será mais uma? Pelo andar da carruagem, porque eu não estou vendo nada, porque não tenho bola de cristal e também não tenho fonte, tá, gente? Eu tenho, quando a minha fonte, quando eu vou, eu vou lá direto e eu pergunto diretamente para a pessoa. Vocês viram lá no Fato Fake, que eu fui lá no Josimar. Perguntei para ele, falei para ele que estava feio, o negócio dele ir no WhatsApp e tal, tirar sarro da polícia. Então, eu falo. Fui lá no doutor Aldrovilli, também mandei uma mensagem. Isso já faz tempo, tá, gente? Acho que foi a semana passada que eu falei, doutor, o doutor deixou o caso, a Ana Sofia? Ele não me respondeu. E hoje também ele não respondeu. Então, o que nos resta? O ponto de interrogação, a dúvida. E na dúvida, eu faço a minha leitura. Porque é isso que acontece, que acaba acontecendo. Não vou deixar de falar da Ana Sofia, não vou. Porque eu não passei quatro meses, quase quatro meses, debruçada em cima de um caso, gente. Eu tenho esse canal aqui, que é um canal onde eu não falava nada sobre isso. Não era nada, o meu nicho não era voltado para esse tipo de coisa. E agora eu decidi que será. Os meus canais serão dedicados aí às crianças como a Sofia. Porque são várias, milhares que precisam do nosso apoio, sabe? Porque muitas, muitas não têm o apoio da própria família como o caso da Lana. Que eu acho que todo mundo aqui conhece. O caso daquela menininha da Lana, lá de São Paulo. Gente, a gente sabe que ali, infelizmente, a mãe, né? A própria mãe ali não... Ela vivia em condições que... A mãe não foi nem lá... Nem lá onde precisa ir, gente. No IME. IME, LL, né? Vou falar aqui mais ou menos assim. Porque o YouTube está com essa frescura de mandar os vídeos tudo para o amarelo. Então, vou falar assim, dessa forma. A mãe dela não teve a capacidade de ir lá reconhecer a menina. Reconhecer a filha. Então, essas crianças... E outra, foi um descaso total. De todo mundo ali, sabe? O vizinho, que tem 12 anos, que foi, que é o acusado, né? De ter feito o que fez com a menina. Meia hora, gente. E isso levou meia hora para a Lana não voltar mais para casa. E vocês viram nas imagens a inocência dessas crianças. Quando eu chamo atenção para as mães aqui... Eu chamo a atenção porque as mães costumam dizer... Ah, porque a minha filha é esperta. Ah, porque não é assim, não. Ah, porque chamou, não. Ela não vai por conta disso, não. Olha aí, gente. Ana Sofia, Lana e tantas outras. Bastou uma palavrinha. A Lana saiu como se ela fosse passear. Sai toda... A Sofia também. Se arrumou toda. Coloca lacinho. Ninguém pergunta. Aonde você vai de lacinho, no cabelo, vestidinho, toda bonitinha. Você está indo para onde? Aí, depois, a irmã fala que viu ela naquele horário ali. Que ela chegou duas e meia. Ela já retornou. E a amiguinha estava sentada na frente da casa dela. E ela perguntou da Sofia. A amiguinha, obviamente, porque ela estava correta, né? A amiguinha diz. Eu não estava com a Ana Sofia. Eu só estava com a Ana Sofia pela manhã. Aí, a Grace Kelly pergunta. Ela ficou a tarde toda ali, tá? Na frente da casa ali da Sofia. Talvez até a amiguinha estava esperando a própria Sofia. Aí, quando deu cinco horas, ela desceu para a casa do Sr. Joca. Que eu já mostrei para vocês aonde que é. Lá no Fatou Fake. Hoje, coloquei um vídeo lá e mostrei direitinho. Não fique em frente à casa da Sofia. Não. Ela desce ali, vira a esquina e desce uma rua. E é um pouco mais para baixo, na verdade. Então, a Grace pergunta para a irmã, para a Priscila. Ah, daí deu duas e meia. Ela estava bem aqui. Daí, eu perguntei, cadê a Sofia? Ela falou, eu não estava com ela. Ela pegou e entrou. Daí, a Grace falou. Mas daí, deu cinco horas. Vocês sentiram falta da Sofia? Uai, ela não sentiu falta da Sofia duas e meia? Ela sentiu falta da Sofia duas e meia. Que ela chegou e viu apenas a amiguinha. E a Ana Sofia não estava. Então, ali já era para elas falarem. Opa, tem alguma coisa errada. Mas não. Eu nem vou me estender muito sobre esse assunto. Porque nem todo mundo está preparado, tá, gente? Então, vou encerrar o assunto aqui. Mas primeiro, ela fala que viu a menina duas e meia. Depois, ela responde para a Grace. Ela confirma o que a Grace fala. E a Grace é muito esperta. Muito esperta. Aí, a Grace fala. Daí, cinco horas. Vocês deram falta da Sofia? Ela falou isso. Cinco horas, não. Duas e meia. Ela deu falta da Sofia. E viu a Sofia? Não viu uma e meia, né? Não viu uma e meia. E a Sofia não estava de shortinho. E aquilo ali não aconteceu. Ela teve um estresse pós-traumático. É esse o nome bonito que deram aí. Para as irmãs. Para as duas, né? As duas tiveram. Né? Então. Aí, o que vem de informação da polícia? A Sofia entrou na casa do Tiago. Somente. Não era sangue no carro. Não tinha cheiro lá dentro da Sofia. Não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Um fio de cabelo da Sofia. Não encontraram naquela casa. Um fio de cabelo. O que tem é a imagem das câmeras. Provando que a Ana Sofia entrou ali. Que agora estão falando que é na casa ao lado. A casa ao lado, gente. É a casa do pai dele. Pai do Tiago. Então, o Tiago está assumindo o quê? Se ela entrou. Porque dizem ali, pessoas até de Roma, dizem que ela entrou na casa ao lado. Se ela entrou na casa ao lado, a casa é do pai dele. Então, ele vai segurar as coisas, né? Na hipótese de ela ter, porque todo mundo fala dela subindo a escada. Porque eu acredito que seja na casa do Tiago. Porque tem uma rampa e ela também sobe. Então, o movimento é o mesmo. A perna, né? O mesmo movimento. Então, acredito que tenha sido, sim, na casa da Sofia. Mas, ali não foi encontrado um fio de cabelo. E se na casa ao lado, será que entraram com cães farejadores e tudo o que tinha direito? Será que fizeram isso na casa ao lado? Porque, sim, também falo sem medo de errar. Que, no início das investigações, se tivesse uma pessoa lá com uma expertise mais acirrada, mais contundente, teria sido de outra forma. Teria sido de outra forma, gente. A gente sabe que houve aí, infelizmente, no início das investigações, houve uma confusão enorme, sabe? Que precisou, obviamente, que se não tivesse havido nenhum tipo de confusão, não teriam sido chamados o doutor Aldrovilli, o doutor Pablo... O doutor Pablo, não. O doutor Aldrovilli, a doutora Maísa... E mais um delegado, que eu não me recordo o nome agora. Mas, permaneceram nesse caso cinco delegados. E agora temos quantos? Quantas pessoas trabalhando no caso? E nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Né? O Tiago, solto. E não foi preso, não, gente. Porque eu conversei com o irmão dele ontem. Não tá preso, não. Continua aí, dando risada na cara dos outros. Na verdade, o cunhado dele, né? O irmão, né? Cunhado dele. Continua aí, né? Dando risada da polícia. Dando risada da cara... E, olha, vou falar pra vocês, viu? O cara até que não tá... É impressionante. Às vezes, eu até... Até eu, que não estou lá, em loco ali, eu acabo olhando e pensando. Mas como é que não viram esse fato aqui? A minha vontade... Sabe se o teletransporte existisse? A minha vontade era estar lá na hora. Pegar assim, ó. Num pensamento, eu me colocar lá. Na frente da delegacia, lá em Bananeiras. Falar, viu? Vocês não raciocinaram as imagens das câmeras? Vocês não ligaram os pontos? Ah, mas temos essa imagem aqui. Ah, mas as meninas falam o tal horário. Mas quem que tá mentindo? As imagens das câmeras ou as irmãs? Sabe? Não se fizeram essas perguntas? É isso aí, gente. E acabou dando no que deu. O que deu até agora pra mim. Pra mim. Tá? Em nada. Eu estou aguardando, né? Agora, se ele já tem alguma coisa, né? Aí, é... Fechada. As perícias foram feitas. Já estão aí todas as perícias encerradas, né? Ele já tem respostas pra nos dar com relação a isso? A gente não sabe. A gente está aguardando a polícia se manifestar. O advogado de defesa da Ana Sofia, Né? Nós abraçamos a causa. Nós abraçamos a causa. Pra que o caso não caísse no esquecimento. Então, nós merecemos, sim, Que esse advogado se pronuncie. Que ele venha e diga. Olha, eu estou aqui pela Ana Sofia. Estou defendendo os direitos dela. E enquanto eu não ver esse advogado, Pra mim, ele não existe. Ele é um cara... Ou a gente vai ter uma surpresa, né, gente? Será que a gente vai ter uma surpresa? Olha quem era o advogado da Ana Sofia. Não sei. Não sei porque nesse caso... Eu estou vendo que nesse caso pode ir tudo. Tudo pode acontecer. A surpresa de quem foi. Se foi só o Tiago ou não. Agora tem essa da casa. Qual casa que realmente ela entrou ou não. A polícia sabe. Diz que ela entrou ali na casa do Tiago. E eles sabem como o Tiago tirou ela dali. O que a gente sabe é... Ele trabalhou, ele chegou atrasado no emprego. Ele chegou atrasado na volta. Duas horas de atraso. A gente sabe que ele retirou a Sofia ali de carro. Obviamente, né? Isso aí não precisa nem a polícia dizer. Porque ele colocou o carro de ré na garagem. Só não sabemos se a Sofia estava bem ou não. E isso a gente não sabe. Não sabemos. Então, a gente fica aí aguardando agora... Digamos assim, ó. Pra mim, pra você, que já são aí quatro meses que a gente acorda e pensa na Sofia. Dorme e pensa na Sofia. Eu sou assim, tá, gente? Porque o caso é uma coisa assim que é caso de livro. Dá um livro o caso da Sofia. Porque não é possível. Não é possível. Ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Ninguém comentar. A gente não sabe nada nem por parte da família. Que nem por parte de outras crianças. Aí, as mães colocam nas redes sociais. Aí, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que o cara ainda não foi o Galindo lá. O Wellington Galindo. Eu sei que ele ainda está foragido. Eu sei o que aconteceu com a menina. Agora, da Sofia, a gente não sabe nada. A gente está esperando a boa vontade de um cidadão aí abençoado que venha e diga alguma coisa pra gente ter um pouco mais de tranquilidade. Então, é isso, gente. Que com Deus. Até o próximo vídeo.